Muitos pensam que os carros de competição são os carros mais rápidos do mundo e eles têm razão, mas a velocidade final ainda é algo relativo, já que o objetivo mesmo é manter uma volta rápida e ganhar a corrida. Contudo, um desses bólidos de competição atingiu uma velocidade impressionante e está sendo considerado o carro de corrida mais rápido do mundo, sendo este um Ford GT ano 2006. O Ford GT em questão pertence a Johnny Bomer desde 2006 e há muito tempo é um dos carros legais para a estrada mais rápidos do mundo. De fato, Bomer originalmente o comprou zero quilômetro na concessionária Ford com a intenção de quebrar a barreira de 300 milhas por hora, ou 482 quilômetros por hora. Ele passou por várias modificações ao longo dos anos e, embora não esteja claro exatamente quanto poder tem atualmente, não há como negar que esse carro é uma fera absoluta. Claro, o Bugatti Chiron Super Sport 300+, pode ter sido mais rápido do que qualquer outro carro de produção padrão antes dele, atingindo 304.7 milhas por hora, ou 490.4 quilômetros por hora em 2019. Mas em linha reta, este Ford GT 2006 é ainda mais rápido. Apelidado de Bad GT, o GT de Bomer participou de um evento de velocidade, patrocinado pela Gas Monkey Garage, no Kennedy Space Center, na Flórida, onde estavam também os jatos T-38 Telum, de escolta da NASA, e outros aeronários, digamos, especiais. A pista do Kennedy Space Center foi projetada e construída pela NASA para o programa do ônibus espacial. A pista tem uma tolerância de menos de 6 milímetros de diferença, de altura de ponta a ponta. Durante o projeto e a criação da pista de 4.572 metros, a NASA teve que compensar a curvatura da Terra para garantir a superfície mais plana possível. Inicialmente, o carro estava preparado para testar uma nova ECU, modelo FT600, da empresa brasileira FuelTech, que foi recentemente instalada no carro. Bomer rapidamente alcançou altas velocidades, acima de 400 quilômetros por hora, e começou a testar a ECU e o pacote de remapeamento de competição para uma avaliação mais precisa. O carro estava se saindo tão bem durante os testes, que Bomer decidiu pisar no acelerador para valer. Quando terminou, o carro atingiu uma extraordinária velocidade de 310.8 milhas por hora, ou 500.1 quilômetros por hora. Isso o torna o carro mais rápido do mundo, legalizado para rodar na estrada. Segundo o piloto, o GT 2006 pode ainda suportar mais 500 ou 700 cavalos, além dos 550 originais e mais os já carregados por fora, chegando a incríveis 2.700 cavalos. Bem preparado em relação ao Ford GT de fábrica, o GT 2006 de Bomer é legalmente certificado para rodar nas ruas, tendo emplacamento e seguro válido, o que o torna ainda mais especial. Ele é o carro de rua mais rápido que os americanos podem ver nas estradas do país, e isso é realmente impressionante, quando se sabe que Bomer leva isso a sério. Este não é apenas um carro de corrida despojado. O Ford GT de Bomer tem um sistema de ar-condicionado funcional, vidros elétricos e um aparelho de som. Ele dirige regularmente perto de sua casa na Flórida, e até o usa para levar seus filhos à escola. Sim, este é um Ford GT de 500 quilômetros por hora, construído em 2006, e funciona perfeitamente como um carro de rua. Obrigado por assistir ao vídeo. Para continuar recebendo este tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado sobre novos vídeos.